JC Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Bom dia! Que hoje seja um dia lindo, de boas notícias e muita paz no nosso caminho O que tem de mágico em cada dia não é o acordar pela manhã e saber que vamos poder viver plenamente O que tem de realmente magnífico é termos a certeza de que há um Deus que cuida da nossa vida e trabalha para nos fazer felizes Todos os dias o sol nasce e se põe para a lua poder reinar O mundo dá voltas, a vida dá voltas e tudo tem o seu tempo É preciso ter paciência e saber esperar Cada novo dia que nasce Deus nos dá uma nova chance para continuar tentando Ao acordar, pense sempre que o mundo e a vida não param nem enquanto você dorme E o trabalhar de Deus em nós também não para Peça a Deus sabedoria para ter um bom dia pois isso também depende de você Se lhe falta disciplina, discipline-se Se lhe falta alegria, procure descobrir o que pode lhe fazer feliz Se te sentes triste, identifique aquilo que lhe faz mal e tire da sua vida Se ontem você não conseguiu alcançar o que queria Hoje é um belo dia para conseguir O mundo dá voltas para nos mostrar que vale sempre a pena recomeçar Nunca desista daquilo que você acredita Tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4, versículo 13 Que Deus te abençoe Se você gostou, inscreva-se nesse canal Curta, compartilhe, deixe o seu comentário Obrigada Curta, compartilhe, deixe o seu comentário O tempo O tempo Agradecimentos E a breve Rese o tempo A